Esse é o último momento do nosso apartamento Uma banda mesmo que tá tocando, gente, ali no vizinho, ó, no prédio vizinho E aqui é o centro de caminho, ó, aqui é um cinema de centro A gente ia nesse cinema, tipo, quase todos os dias, é literalmente na esquina Oi, seja bem-vindo! Ó o apartamento da Maria do Sheldon Como vocês viram no outro vídeo, a gente tá de mudança Se você ainda não viu, vou deixar aqui explicadinho tudo aquilo que a gente tá acontecendo As novidades aí pra atualizar vocês Então esse vídeo é pra dar uma tour no nosso apartamento Que fica no centro de Dublin A gente vai entregar a chave dele amanhã Então eu tô mostrando pra vocês exatamente como que é um apartamento Quando você é aluga aqui na Irlanda, tá? Então bora que eu vou explicar os detalhes pra vocês Então aqui é a entrada do apartamento Essa partinha aqui, geralmente, geralmente não Toda casa tem um sistema de aquecimento de água, né? Porque aqui é frio E aqui dentro fica o que a gente chama de boiler É aquele... esse tanque aqui enorme E aí ele serve pra esquentar a água Você tem aqui um controle, você monitora a hora que ele aquece a água E aí você tem, assim, água quente Porque aqui quase não tem chuveiro elétrico É muito raro ter chuveiro elétrico Inclusive chuveiro elétrico igual no Brasil Aquele que a gente tá acostumado É... eu nunca vi Aqui Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro É um apartamento de um quarto com um banheiro só Então esse aqui... Ai! Que saudade que eu vou ter! Esse aqui é o nosso banheiro, tá? É um banheiro só Então... ele tem banheira Mas a gente toma banho em pé na banheira O sistema de aquecimento do banheiro Esse aqui é um dos mais simples que tem Primeiro porque esse apartamento ele é muito velho Vocês vão perceber Se vocês passarem por essa experiência Que quando vocês vêm aqui pra Irlanda Pra Dubai, principalmente Você mora mais no centro As coisas são mais velhas E é mais antigas, né? Então o meu prédio é um prédio antigo E por mais que o apartamento seja reformado Vocês vão ver que tá tudo bonitinho É um prédio muito... é um apartamento velho E esse aquecimento aqui é um dos mais antigos que tem Você puxa assim, ó E aí sai o ar quente E aí quando você não quer mais, você desliga Isso responde a pergunta Que muitos de vocês já me mandaram Como que faz pra tomar banho nesse frio? E como que fica pelado e tal? Você liga aqui um pouquinho Espero o banheiro ficar quentinho E aí você tira a roupa e toma banho quentinho também Tá bom? Outra coisa que me incomoda muito aqui nesse país É a pia Geralmente as pias do banheiro tem duas torneiras A da direita é sempre fria A da esquerda é sempre quente Só que a torneira quente Ela sai, gente, juro A água sai fervendo Machuca Se você colocar a mão vai machucar E a água gelada Ela falta sair em forma de gelo De tão congelada que ela é E aí é um marabarismo enorme pra você usar Porque você não quer nem água muito gelada Nem água muito quente Não é fácil, tá? Eu tenho um sonho de ter uma casa Que tenha uma torneira Que seja uma torneira só Pra eu regular e ficar morninho Mas bora lá Saindo do banheiro agora A gente vem pra cozinha Ah, essa é a minha cozinha Como vocês podem perceber Já tem máquina de lavar E já tem geladeira Forno e fogão A cozinha vem exatamente desse jeito A gente já tirou todas as nossas coisas Que a gente vai entregar a chave amanhã Mas ele geralmente é nesse padrão Uma coisa que me incomodou muito nesse apartamento A gente morou aqui por três anos Eu sei que é uma pergunta que vocês me fizeram E eu não tinha respondido no outro vídeo A gente ficou aqui três anos São as geladeiras pequenas Gente, essa geladeira aqui Eu tenho uma raiva desse negócio tão grande Que eu não sei nem explicar pra vocês Mas o que que acontece Esse geladeirinho estilo frigo bar Normalmente é o que eles oferecem Nas casas de aluguel Quando é pequenininho No caso aqui é um quarto Então eles consideram que Ah, vai morar muito pouca gente Então a geladeira pequena tá bom E é isso, gente É super difícil achar Apartamento pequeno assim Com uma geladeira do tamanho normal Como a gente usa no Brasil E aí a gente passou os últimos três anos Com essa belezura aqui O nosso freezer Era só isso daqui Isso aqui era o nosso congelador E isso aqui era a nossa geladeirinha Que a gente foi muito feliz com ela Tá? O que mais? Isso aqui é normal Isso aqui eu tô tendo no Brasil Agora eu tenho uma coisa Que é um pouquinho diferente Isso daqui, ó Pelo menos a experiência que eu tenho de Brasil Eu nunca tinha visto isso daqui lá É um botão pra você ligar e desligar a energia Da do forno De, sei lá Alguma coisa que estiver conectada Aí na nossa casa Aqui no caso É só o forno Então se você Tiver desligado aqui Você pode rodar isso aqui O quanto você quiser Que não vai acender o fogão Isso aqui precisa estar ligado Então várias casas tem Eu acho que todas as casas tem isso E é maravilhoso Agora a última coisa da cozinha Que eu quero falar pra vocês Antes de a gente ir pro próximo cômodo É sobre a Kero A Kero é essa garrafinha maravilhosa aqui, ó A nossa é literalmente a mais barata que tem A gente foi numa loja chamada Argos Que é uma loja de eletrodomésticos Essas coisas E a gente comprou a Kero Que era a mais barata que tinha lá Ela foi tipo 7 euros na época E a gente comprou ela assim que a gente chegou na Irlanda Ou seja, na outra casa que a gente morou A gente vem pra cá Vai fazer 4 anos essa bichinha Ela é muito boa E ela serve pra ferver água Você coloca água dentro dela Tá vendo que ela tem aquele negócio aqui dentro Isso daí Você liga aqui, né Isso daí vai esquentar horrores E vai ferver a água Tipo, muito rápido É uma coisa que No Brasil eu acho que se chama chaleira elétrica Se eu não me engano Mas eu nunca tinha usado A minha família e meus amigos Eu nunca tinha ido na casa de alguém Que tivesse uma Kero E aqui todo mundo tem Todo lugar que você vai é normal E depois a gente começou a usar Eu não vivo sem Eu comecei a levar a Kero Pro Brasil de presente pras pessoas Porque é tão fácil você cozinhar com a água Ferrando ali rápido É uma paz Beleza, a gente terminou aqui Agora vamos para o quarto Esse aqui é o nosso quarto E aí, como eu disse pra vocês Geralmente quando você aluga uma casa aqui na Irlanda Ou um apartamento Ele já, 99% Já vem imobiliado Então foi exatamente assim que a gente pegou o apartamento Ele veio com esse guarda-roupa Que é pequenininho É outra coisa que Nossa, não tem guarda-roupa nas casas daqui Meu Deus E aí veio com esses dois criados mudos Veio com esse abajurzinho E veio com a cama Na época veio alguns travesseiros Que a gente não quis reutilizar A gente jogou fora E por isso a gente está deixando outros novos aqui Para devolver para a imobiliária Essa cômoda, essa gaveteira também Faz parte da casa Quando a gente veio já estava A única coisa que não estava na casa Quando a gente veio Foi no quarto Foi aquele armário ali Que a gente usava de sapateira Quando a gente morava aqui E aí a gente vai deixar Para a próxima pessoa Ou se a imobiliária não quiser Eles jogam fora Aí aqui é o aquecedor do quarto E o espelhinho Também já veio tudo A gente só colocou as nossas coisinhas Aí eu quero mostrar para vocês aqui A vista que a gente tem do quarto A gente mora no centro da cidade Então não tem vista É só prédio, 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 prédio E aí a gente colocou uma cortina aqui Daquelas branquinhas Transparentes Mas que aí do lado de fora Não consegue ver aqui dentro Eu tirei hoje Porque a gente alugou 100 Tem que devolver 100 Mas ó Esse aqui é o prédio da frente A escadaria Isso aqui que vocês estão vendo É uma varandinha Que faz parte do apartamento A hora que eu dar a volta na sala Vou mostrar para vocês E é isso Terminamos aqui A parte do quarto Ah, e eu quero fazer um comentário Para vocês Prestem atenção nessa luz aqui Vocês estão vendo essa coisa horrorosa aqui? Ah, e eu vou explicar para vocês Sobre essa luz na sala Que é o último cômodo E a gente encerra a nossa tour E eu quero que vocês observem Que todos os cômodos Tem esse aparelhinho aqui, ó Isso aqui é lei na Irlanda É proibido você alugar Ou morar em casa Que não tenha esse sistema De alarme de incêndio aqui Porque qualquer fumaça Que você faça Na cozinha Ou sei lá Você vai fumar um cigarro Dentro de casa Vai disparar isso daqui Por quê? Porque as casas aqui na Irlanda É tudo feita de madeira Então tem muita coisa Inflamável acontecendo Na estrutura da casa Então é comum ter incêndio Então isso aqui é lei Tem que ter Porque aí disparou Fez o barulho E já resolveu Então a gente terminou o quarto Vamos agora para a sala E o último Essa daqui é a nossa sala É onde a gente passava Tipo 90% do tempo Os móveis que vieram Foram essa estante aqui Que já estava no apartamento Quando a gente chegou Essa mesinha de centro E essa poltrona Também estava na nossa sala Quando a gente chegou O sofá Era outro sofá Era um sofá horrível De dois lugares Muito desconfortável E aí Era um sofá muito bonito Mas ele era desconfortável A gente queria deitar na sala Entendeu? Aí a gente comprou Esse sofá aqui na época E a gente vai deixar Óbvio Para a imobiliária Para a próxima pessoa Que for alugar E ele vira cama Nossa Era maravilhoso Então esse é o nosso sofazinho Ó a vista Que eu falei para vocês A vista Do apartamento É esse É outro prédio É essa escadaria Tem até uma banda Tocando lá no prédio Ó Acho que estão fazendo Alguma reunião E aí Vou mostrar para eles A varandinha Porque aí a gente já Termina a sala E encerra Olha só Essa aqui é a varanda Que eu falei para vocês Ó Nossa Tá frio de mar Aí aqui ó Essa aqui é a varandinha Que a gente tinha É uma banda mesmo Que está tocando Gente Ali no vizinho Ó No prédio vizinho E aqui Esse é o centro de prânio Aqui é o cinema Do centro A gente ia nesse cinema Tipo quase todos os dias É literalmente na esquina E aqui ó Tem um pub Que se chama Lá na outra esquina Tem um pub Que se chama The Church Que era uma igreja E agora é um pub É muito legal Tem vídeo aqui no canal Vou deixar nos cards Para vocês Se vocês quiserem assistir Ai Já vou entrar Porque eu estou congelando Nossa Muito pouca roupa É Agora vamos terminar Aqui ainda na sala Fica a mesa Também veio outra mesa No apartamento Quando a gente alugou Só que era uma mesa Que ocupava muito espaço A gente resolveu Comprar essa Que ela fica Na maior parte do tempo Dessa forma Né Mas Essa parte Que vocês estão vendo aqui Essa daqui imita Então tem como Eu levantar isso daqui E ela ficar ao dobro Do tamanho Colocar muito mais cadeiras Ela tem essas gavetas Aqui também Ó Na época A gente comprou essa mesa Eu postei no Instagram E muitos de vocês Me pediram Da onde que eu comprei Foi da Ikea É uma mesa muito boa Modelinho da Ikea É facinho de vocês Encontrar lá no Site deles E esse daqui É o cenário Do Maria Quer viajar Era né Porque a partir de agora Não vai ser mais Esse é o último momento Do nosso apartamento Amanhã a gente vai Entregar a chave E aí a gente Provavelmente Nunca mais vai entrar aqui Né Então Essa é a hora Do Dark Chow Ai meu coração Tá tão assim É claro que eu vou montar Um cenário muito lindo Pra vocês poderem assistir Os vídeos Pros próximos vídeos Na nova casa Mas Tem muita história Sabe esse cenário Meu coração fica Ah Quer fazer a abertura Do vídeo Última vez Nesse cenário Ai eu quero Oi Eu sou a Maria E você está No Maria Quer viajar No vídeo de hoje Nós vamos fazer Uma tour Blá 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 Que é mais ou menos Assim que eu começo Todos os vídeos Né Eu sento aqui Aí eu coloco O meu equipamento De iluminação aqui Pra trazer mais um pouco De luz branca E eu coloco a câmera aqui Que é onde vocês ficam E aí eu fico aqui Tá 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 galerando E falando os vídeos Então pra quem achou Que essa parede Era enorme Porque eu direto Eu recebia comentários Nossa Esse cenário é incrível E tal É só esse cantinho Aqui da nossa sala Que é onde a mágica Toda acontecia E aí a gente colou Quem fez esse cenário Quem desenhou esse cenário Foi a amiga minha A Vivi Hoje ela mora em Londres Que ela é arquiteta Então ela montou Esse cenário do zero Eu expliquei pra ela Como que eu queria a proposta E ela fez tudo Ela colou o papel de parede Ela me ajudou a pregar Ela fez tudo E é É a parte que eu mais amo Dessa casa Não tem jeito Agora chega de nostalgia Porque eu vou arrancar Esses quadrinhos aqui Agorinha Que eu vou levar eles embora Não vou deixar aqui Pra próxima pessoa E eu quero falar Uma última coisa Pra vocês Ainda sobre as diferenças De casa Brasil e Irlanda Que são Essas luzes aqui Tem até um cabelinho aqui São essas luzes aqui Que eu falei pra vocês Lá no quarto Gente Olha a parede Vocês estão vendo Que tá fazendo uma luz Aqui uma sombra Uma mancha Que essa parte Da parede Não tem luz Nunca Porque a luz Sempre fica assim Eu acho que é uma cultura Irlandesa Eu não sei Mas toda casa Que a gente foi alugar Ou que amigos nossos Alugaram Que a gente chegou na casa Antes do brasileiro Se instalar Tem essas luzes Eles têm mania De colocar Essas cabeças De abajur Na lâmpada E aí a luz Fica assim Tudo coisada Isso aqui só tá assim Hoje Porque o Sheldon Colocou de volta Na semana Que a gente mudou A gente arrancou tudo Colocou luz branca Ficou aquela casa Iluminada Alegre E aí agora Que a gente tá mudando A gente devolveu As lâmpadas amarelas E colocou As cabecinhas de abajur Me deixem nos comentários Vocês acham que bonito? Vocês gostariam Que a casa de vocês Todas as lâmpadas Tivessem essa cabeça De abajur? Não sei Gosto é gosto Eu me incomodo muito Foi a primeira coisa Que eu arranquei Inclusive lá na Casa Nova Também tem E eu acho Que a gente vai tirar De alguns lugares Depois eu mostro pra você E é isso gente Hora de dar tchau Muito obrigada Pra vocês acompanharem O Hora de Viajar Até aqui Tudo isso que eu vivi Aqui nesse apartamento Esses três anos De conteúdo E Até o próximo vídeo Na Casa Nova Tchau Tchau